Hoje dia 22 de abril de 2022, estamos aqui no Shopping Marketplace, num espaço chamado G-Experience. São várias coisas da Globo aqui que eles fizeram e como nós já fomos na Globo do Rio, a gente resolveu passar aqui para conhecer como é que é. Parece que a gente vai fazer várias interações com vários lugares. Então a gente veio conhecer aqui e a seguir vocês vão ver imagens aqui, junto aqui com a minha parceira Márcia Curiguerra aqui, que está acompanhando no passeio. Vejam mais as atrações. Vamos passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Real, no Rio de Janeiro. TV Tororomba sempre levando novidades para vocês no Brasil e no mundo. Continue nos assistindo. Brevemente no nosso estúdio, poderemos fazer também essas experiências usando o Chroma Key e outras produções. Siga-nos nas redes sociais TV Tororomba no YouTube e no Instagram TV Tororomba também. É isso aí. E parabéns a Globo por esse estúdio de interação e a gente que gosta disso fica muito contente de participar. É isso aí, gente. Até a próxima e não deixe-nos a seguir. Assista agora Globo no Rio de Janeiro. É isso aí. Bye-bye. Tchau. 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 da Bahia, aí aquela região do sul da Bahia sou suspeita, mas... Bahia não nasce estreia, Bahia não nasce estreia gente, beijo enorme, beijo enorme só filmar o estúdio aqui Raquel de manhã, edição da BES é isso aí sem ar eu não brilho é isso aí aquele é o palco do Fantástico onde faz aquele programa já há mais de 20 anos da Globo, né? e olha só como é que é os bastidores que loucura, hein? TV Tororomba com acesso aqui aos bastidores da Globo